Rosa Amazônica, se tu entrou nesse vídeo e tu quer saber mais sobre o Rosa Amazônica, se o Rosa Amazônica vale a pena ser um produto aí que realmente funciona. Tem muita gente falando desse produto e eu quero aqui te relatar a verdade sobre o Rosa Amazônica, que eu tenho visto uns vídeos aí que me deixaram meio na dúvida e eu resolvi gravar mais um vídeo sobre ele. O site oficial do Rosa Amazônica tá na descrição e no primeiro comentário. Bom, o que é o Rosa Amazônica? Pessoal, é um serum exclusivo aí, que se eu falar já pra vocês de cara a composição dele, que é Rosa Mosqueta da Amazônia, imagina né, se Rosa Mosqueta já é bom, que dirá Rosa Mosqueta da Amazônica? E junto né, já tem aí ácido hialurônico, verissol, retinol, então sim, a Rosa Amazônica ela funciona, esse serum, ele vai te rejuvenescer, ele vai dar elasticidade na tua pele, deixar tua pele mais firme, mais brilhante, te ajudar a eliminar aquelas linhas, aquelas rugas, sabe, aquelas manchinhas do tempo de acne, muitas vezes melasma. O Rosa da Amazônica vai sim fazer ali, tu rejuvenescer, tu vai sentir uma pele bem mais, como eu diria, com viço, mais brilho, tu vai sentir como se a tua pele estivesse hidratada 24 horas. A Rosa Amazônica, ela foi longamente testada antes de vir pro mercado, tá? E agora ela tá aí com essa fórmula exclusiva. Aqui na página de venda, tem cada depoimento aqui que eu deixei pra vocês mesmo ali, verem com seus próprios olhos como vale a pena esse produto. Só que claro, né, ao adquirir o Rosa Amazônica, veja ali como funciona e faça o uso dela corretamente, porque a gente leva um tempo pra ficar com as ruguinhas, com as linhas de pressão, não vai ser em 30 dias que vai resolver todo o problema, porque eu vi em outro vídeo dizendo que em 30 dias já resolveu tudo. Não, calma, compra aí pelo menos por 3 meses, e aí depois tu diz, faça uso do Rosa Amazônica e contínuo, e aí tu vai colher todos os benefícios aí que esse produto, esse serum aí poderoso, tá fazendo efeito aí em muita gente, muita gente tá contente com o produto. Só que aí, o Rosa Amazônica, ele tá tão em alta, já tem aí famosa falando dele, ele tá bem em alta, e aí começa o problema das cópias, tá? O Rosa Amazônica, ele não é vendido em farmácia, nem tampouco em outros sites. É somente no site do fabricante, como esse que eu deixei na descrição. Tem sites enganosos aí divulgando o Rosa Amazônica, cuidado por não cair aí. Então já entra aqui, já veja qual é o fabricante, o depoimento pessoal, e aí tu toma a melhor decisão. Eu tenho certeza que tu vai colher aqui todos os benefícios aí, que nem eu tô colhendo com o Rosa Amazônica, tá bom? Realmente o Rosa Amazônica vale a pena, tá bom? Até a próxima!